A proposta de hoje é a gente tratar da parte de operação de uma substação de média tensão. Só que a gente tem que conhecer do sistema de proteção, primeiro, o que faz parte desse sistema de proteção, por que ele está ali no primeiro momento, ver isso fisicamente e depois que a gente entendeu como é que tudo funciona, os porquês dessas coisas estarem ali, eu vou mostrar para você aqui fisicamente alguns problemas que a gente pode ter na operação da substação e algumas soluções também, questão de energização, de desenergização, problemas que você vai encontrar. Então, essa aula é extremamente útil e é rotineira, tá gente? Problemas rotineiros que você vai encontrar. É prática, tá gente? Não tem enrolação aqui não. Quais são os elementos básicos que eu vou encontrar do sistema de proteção de uma substação e consequentemente de um comando de uma substação secundária, tá? Uma cabine primária, que o pessoal gosta de chamar cabine primária, substação abrigada, substação acima de 300 KVA. Por que que a substação acima de 300 KVA, ela tem que ter proteção através de relé de proteção? Primeiro ponto. A NBR 4039 fala que é o seguinte, para substações acima de 300 KVA, a proteção que você tem que utilizar no sistema de proteção tem que ser a proteção secundária. O que que é a proteção secundária? É o relé de proteção microprocessado. Ou também temos proteção secundária através de relés eletromecânicos. Só que os relés eletromecânicos são muito mais obsoletos, né? Então, eles não têm mais comercialização deles. Você vai encontrar eles ainda, tá? Eles também são secundários, mas são equipamentos mais obsoletos. Esse é o primeiro ponto. Hoje em dia, a gente tá nos relés, nos IEDs que a gente fala. Os relés de proteção inteligentes, beleza? Que algo nesse tipo aqui que a gente vai encontrar em substações de média tensão, em sua grande maioria. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Beleza, eu toquei. Então, a NBR4039, ela fala que acima de 300 KVA, obrigatoriamente, a substação, independente de ser de cliente, substação interna ou o que seja, ela tem que ter proteção através de relé secundário, que hoje é o relé microprocessado, IED. E tem que ter as funções de proteção mínima 50, 51, 50N e 51N, tá? Esse é o primeiro ponto muito importante que a gente tem que ter em mente. Agora, pra eu ter a proteção, né? O que que pressupõe a proteção? A proteção pressupõe que o sistema de proteção secundário pressupõe a existência de algumas coisas. Qual que é a primeira coisa que você fala assim? A proteção da substação. Qual que é o primeiro componente que vem na sua cabeça? Eu acho que vão ser dois, tá? Me corrija se eu te ferrado. Ó, falou de proteção da substação. É o disjuntor e o relé de proteção. Só que esses dois elementos só não fazem a proteção de uma substação sozinhos. O sistema de proteção secundária, ele é composto, sim, do relé de proteção. Eu faço a analogia dos olhos, né? Eu já falei sobre isso pra vocês. É o relé de proteção que é responsável por processar todas as informações e tomar decisões com base na percepção do sistema elétrico, que é enviada pelos TCs e TPs, que é o transformador de corrente e o transformador de potencial. Beleza, então o sistema de proteção é o relé, os TCs e os TPs, que são os olhos da proteção. Eu tenho o disjuntor, que é quem vai exercer a força bruta, fazendo a interrupção, a abertura e o fechamento do meu sistema elétrico de média tensão. Esse é o primeiro ponto. Terceiro elemento. O quarto elemento é a alimentação auxiliar. A alimentação auxiliar ou o sistema CC, banco de baterias, no break, o que seja, eles são responsáveis pra manter minha proteção operando mesmo quando eu não tiver tensão no sistema primário, tá? Lá na substação da concessionária. Esse é o primeiro ponto. Beleza, Euto. E qual que é o último elemento? Fisicamente falando, se você olhar aqui, eu já falei de tudo, né? Então, ó, temos lá o TC, temos o disjuntor, né? Temos o relé de proteção no painel, temos o no break no painel. Fisicamente, você falou de tudo. O que mais que falta? Falta, gente, um elemento que muita gente esquece. Tá lá, mas você não tá vendo, que é o comando. O comando é que vai interligar todos esses quatro componentes de maneira lógica pra que eles funcionem. afinal, não adianta nada o relé operar e a saída que manda o disjuntor abrir não estar configurada adequadamente. Então, a gente vai entender isso aqui que a gente fala que é a saída de trip. Então, basicamente, o que é um comando do ponto de vista da concessionária que ela quer ver? No comando da substação, o que a concessionária quer ver? Primeira coisa que ela quer ver, ela quer ver o relé de proteção recebendo sinal de corrente do sistema elétrico. Então, ela tem que perceber, deixa eu explodir o bloco aqui, ela tem que perceber qual que é a relação de transformação dimensionada pelo projetista, pelos TC's. E mais importante que isso, principalmente quando eu tô tratando de usina, eu tenho que indicar qual, aonde que a polaridade está entrando no sensor de corrente do relé. Então, isso tem que estar no meu comando. Transformador de corrente da fase A, transformador de corrente da fase B, transformador de corrente da fase C. Então, o que são esses TC's? Esses TC's vão fazer a aquisição do sinal de corrente. Vamos ver ele ali no sistema para ver o que é ele fisicamente? Então, os TC's é dimensionado por quem? Pelo projetista da substação. Basicamente é isso. Ou por quem fez o estudo de proteção. Normalmente, por quem faz o estudo de proteção, dimensiona o TC. Vamos aqui para a substação. O transformador de corrente, que é esse camarada aqui, eu tenho três transformadores de corrente na substação. O transformador de corrente da fase A, o transformador de corrente da fase B, o transformador de corrente da fase C. O transformador de corrente vai pegar o sinal de corrente do primário, e vai transportar para o secundário. Chega da vista de cá, por favor, para vocês verem. A corrente vai passar por ele, ele tem as bobinas nele, que vai fazer a conversão, vamos falar assim, a redução desse sinal de corrente para um sinal que o relé de proteção vai conseguir enxergar aqui, através do censureamento. Então, a gente tem aqui o S1 e o S2 do transformador de corrente. Esses cabos aqui, tanto da fase A, quanto da fase B, quanto da fase C, eles vão entrar em eletroduto, e no projeto executivo, nós temos que prever esse eletroduto da maneira adequada, tá? Com sessão mínima. As concessionárias ainda têm uma sessão mínima de eletrodutos que você usa na substação. Você vê que esse eletroduto, né, está muito folgado para esse cabo aqui, mas a concessionária tem uma sessão mínima que é maior do que a necessária, pelo critério da 5410. Maior do que a 5410 pede, tá? Então, esse cabo, né, ele vai chegar aqui, ó, no meu relé de proteção. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu sensor de corrente, deixa eu abrir o painel aqui para vocês verem. Então, ele vai chegar aqui no meu painel de proteção, aonde eu vou ter o meu relé. O relé de proteção vai receber esse sinal de corrente, igual eu falei para vocês, nos sensores de corrente. Esse aqui é um relé, é um fabricante muito utilizado, né? E se você chegar aqui perto, aqui, ó, está sem conectar também, você vai ter o sensor da fase A, que é esse par aqui, o sensor da fase B, que é esse par aqui, o sensor da fase C, que é esse par, e o sensor de neutro, que é esse par aqui, tá? Então, tudo isso está vindo lá de quem, ó? Dos transformadores de corrente que estão fisicamente instalados ali. Ficou claro? Beleza, então esse é um componente do sistema de proteção. Tchau, 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 tchau Obrigado.